Há 12 anos que o programa Ode Magalhães está no ar e gravando o Cozinhando com Classe aqui no showroom da Marcenaria Bonaldo. Esses 12 anos nos deram oportunidade de conhecer muitos talentos. Há pouco tempo nós conhecemos mais um que trouxemos hoje mais uma vez para fazer tanto sucesso quanto fez na primeira gravação. É o meu querido amigo Luciano Orvate, obrigado Luciano por ter vindo mais uma vez, doutor, dentista, mais um super chefe de cozinha que vai trazer o que para a gente hoje? Hoje eu vou fazer um quenele de bacalhau com uma sopa de tomates frio. É um prato bem legal para agora final de ano, que é muito calor, é muito quente, é um prato frio e é bem legal para a gente fazer. Eu gosto muito de fazer esse prato no ano novo. Ah, que legal, a gente está realmente apresentando as receitas já para Natal e ano novo. É um prato que a gente faz antes, deixa na geladeira bonitinho. Ah, que delícia. Você já está mais à vontade com os amigos porque tem mais tempo, né? Eu vou passar os ingredientes. Quenele de bacalhau com sopa de tomate anote. Um quilo de bacalhau limpo e dessalgado. Um quilo de batatas. 400 gramas de cebola picada. Três dentes de alho. Salsinha. Dez tomates sem pele e sem semente. Azeite. Sal e pimenta a gosto. Manjericão. 30 ml de suco de laranja e 30 ml de vinho branco seco. Nossa, mas aqui o aroma já está assim dançando no ar. Como é que você vai começar, Luciano? A gente vai refogar o bacalhau com a cebola e o alho. Depois eu vou acrescentar um pouquinho de salsinha. E vamos fazer a primeira parte. Você quer que ligue aqui? Por favor. Pronto. Então vamos lá. Vai começar com azeite. Primeira coisa, a gente vai regar com azeite. São bastante, 50, 30 a 50 ml de azeite. E a gente vai acrescentar cebola com alho. Cebola. Quanto é cebola? Eu coloquei 400... Para fazer um quilo... 400 gramas de cebola picada. Um quilo de bacalhau, você vai usar uns 400 gramas. Bastante cebola, né? É, bastante cebola. E alho também. E alho também. Pode colocar o alho aí... Na proporção da cebola. É, são 4, depende se você gostar um pouquinho mais. Ele desaparece com o refogado. Certo. Não fica aquele sabor de alho, aquela coisa... Mas fica o sabor do tempero delicioso, né? Fica o tempero, sim. Enquanto você vai aguardando aí, eu quero lembrar que o quadro Cozinhando com Classe tem o apoio, o patrocínio e a parceria da comercial importadora Disa. Aqui no showroom da Marcenaria Bonaldo, a gente só usa os produtos de alta qualidade Disa. E a gente aproveita aqui para mandar um beijão para os nossos amigos, para a Miki e para o Dirceu e dizer que a gente tem um orgulho muito grande de poder contar com a Disa. Essa extrema qualidade aqui entre os integrantes do quadro Cozinhando com Classe. A gente tem como companheiros aqui, parceiros aqui, o pessoal lá da Siriana presentes. Essa mesa linda é sempre montada pelas meninas, pela Laila, pela Dona Ana, pela Márcia e pela Thaís. E agora a gente já entra com a parte de Natal que a Siriana está arrebentando. Em termos de enfeite de natal, olha que coisa mais linda, tem movimento, esse suplá aqui da linha Windsor com as porcelanas super coloridas, os guardanapos combinando com as porcelanas e os porta guardanapos sempre muito criativos lá da Siriana presentes. Rua 9, esquina da Avenida 40, Siriana presentes, www.siriana.com.br Já está amolecendo a cebola, um aroma delicioso. A cebola já está amarelinha, a gente já vai acrescentar o bacalhau. Ele já está dessalgado, limpo e dessalgado. Você cozinhou antes? Não, ele está cru, somente dessalgado. Se você não tem experiência de mexer com bacalhau, prefira comprar aquele longo, congelado, dessalgado. É muito mais fácil de você usar, porque se você não tem a experiência em dessalgar o bacalhau, ele vai concentrar demais o sal. E aí o sabor vai prejudicar. Fica ruim, mas se não é só dessalgar o bacalhau, desfiá-lo, tirar as espinhas, a pele. Geralmente onde a gente compra também, o pessoal serve a gente bem, limpa tudo o que você precisar. E como é que foi a repercussão da sua primeira gravação aqui que foi? Olha, quer ver aonde foi? Eu não lembro agora, foi essa semana, antes de ontem, uns três dias assim, que uma pessoa falou a respeito do seu camarão. Ah, mas foi muito legal, tem uma amiga minha que ela gravou, ela pegou pelo YouTube a gravação e aí ela foi fazendo passo a passo. Ah, que legal. O marido dela falou que ia casar com ela de novo. Que bom, tá vendo já? Acho que ficou legal. Ah, que bom. Mas é um prato também muito saboroso. Muito saboroso. Muito gostoso de fazer. É. Né? Mas fez sucesso, né? Porque comigo o pessoal falou muito, né? Ah, que legal, que legal. Que bom, né? Aqui ele vai soltar um pouco da água do bacalhau, né? Então não se preocupa, demora um pouquinho, a frigideira tem que estar bem quente. Certo. Tá no ponto. Isso, agora ele já tá refogado, já soltou bastante a água dele, eu vou salgar e colocar um pouquinho de pimenta do reto, tá? Tá. Então eu uso um pouquinho de sal. Eu gosto de usar muito o sal marinho, que ele queima, queima menos, né? Na língua. É importante, por ser uma receita muito simples, e na verdade parece meio rebuscada, mas não é, você usar ingredientes de qualidade, você moer a pimenta na hora, você usar um sal legal, porque isso faz com que a comida fique mais, como eu posso dizer, exploda na boca. Sim. Essa que é a verdade, né? E agora o vinho? O vinho branco, né? Vamos regar um pouquinho, deixar esse vinho evaporar também. E diga como é que vai a profissão, como é que é no consultório. Ah, foi super legal. Final de ano é mais trabalhado, né? Tem bastante gente querendo... Ficar com um sorriso melhor. Não cuidou do dente o ano inteiro, vai querer cuidar do dente. Agora, pra sorrir melhor no Natal, né? Então tem sempre bastante trabalho. Mas é legal, da última vez que eu vim aqui, apareceu alguns pacientes me perguntando, Ah, você apareceu lá na rua. Ah, que legal. Passa o endereço do seu consultório. Fica na Avenida 9, número 160. Rua 2. É bem na esquina da Rua 2. Ah, na esquina da Rua 2. Isso é bom, né? É uma delícia. Uma delícia. Às vezes as pessoas começam a lhe conhecer, não só como dentista, né? É, é, é. E isso é gostoso. Porque a gente cuida do dente, mas a gente faz outras coisas. Claro também. Acho que a gente prefere assim, entendeu? Do que ir lá sentar. Então você mostra um outro lado do seu talento que... Porque dentista, por mais moderno que seja, todo mundo tem. Ah, não. Tenho medo da nada. Agora eu vou colocar a salsinha. É. Tá. E o vinho branco já... Já, já evaporou. Os aromas estão assim circulando e dançando aqui no showroom da Marcenaria Bonaldo. Então a gente... Os seus convidados já estão assim flutuando ali atrás, né? Tive vontade de... Ah, eles já são cobaia faz tempo. Feijão, já, né? Não é surpresa, né? Aqui é... A gente tem que ter alguém pra fazer, né? Alguém que... Claro. Alguém que se arrisca comendo... E é muito engraçado a gente ver que o programa está realmente há 12 anos. Ninguém fica há 12 anos no ar se não oferecer alguma coisa de bom, né? Pro público. E a Cristina Meirelles, a do Harmonize, veio, preparou um churrasco na panela de pressão. Ai, que legal. E ontem... Eu estava num evento aí e eles falaram... Olha, já fiz a... Saiu quinta-feira, né? Já fizeram o churrasco na panela de pressão. Ó, tá bem sequinho já. Já não tá mais babando a água. É, tá bem sequinho. Tá legal, né? Tem um pouquinho de água, mas é normal. Porque agora a gente vai misturar isso daqui... É. Numa batata que já está pronta. Pronta. Tá bom? É você... O que você fez na batata? Você cozinhou? Eu só cozinhei ela com sal e amassei. Certo. Agora a gente tem que desligar isso aqui, esperar esfriar, guardar na geladeira uma hora. Certo. Porque isso aqui tem que estar frio na hora da gente... Tá certo. Da gente misturar. Vamos lá. Tá bom? Tá. Bacalhão tá esfriando. Qual é o próximo passo aqui agora? Agora a gente vai fazer a sopa fria de tomate. Tá. Que é basicamente tomate sem pele, sem semente, tá? Que eu vou... São 10 tomates sem pele, sem semente. Tá. Ah. Batendo no liquidificador. Quem quiser pode usar os tomates pelados da Disa, quem não... Também vai bem. Né? Vai muito bem. Não tem problema algum. Ó lá. Tomate pelado. Né? Uhum. Vou acrescentar algumas folhas de manjericão. Sal. Pimenta. Raladinha na hora. Moedinha na hora. E... E esse é o prazer da gastronomia, né? Aromas, cores, sabores, né? E aqui um toque especial que vai dar nesse molho, que é o... Suco de laranja. Laranja. Tá? 30 ml de suco de laranja. E agora vai bater. Olha isso. Só bater. Bateu já, suquinho? Pronto. Tá prontinho. Aqui a sopa fria. Sopa fria de tomate. Ah. Né? Agora a gente vai misturar o bacalhau. Ah. Né? Na... Batata. Na batata que tá... E esse aí vai à geladeira? Isso aqui vai na geladeira. Ah, tá certo. Tá certo. Mas assim, como o tomate já tava frio... Sim. Tava tudo frio, esse já não há necessidade... Certo. De gelar. Você pode ter uma hora de servir. Certo. Bacalhau já está frio, agora... A gente vai acrescentar a batata, que nada mais é do que batata... Cozida e amassada. Cozida e amassada com sal. Né? Então a gente vai misturar os dois. Se há uma combinação absolutamente perfeita, é bacalhau e batata. Bacalhau com batata. Nossa, que coisa bárbara, não? Então a gente vai... Como combinam os dois, né? Agora é misturar. É só misturar. Aqui é a receita já finalizada, né? A gente vai colocar isso aqui na geladeira de novo. Uma hora. Tá pronto pra servir. Ele tem um blog, vai passar o endereço pra você. Se você quiser ser... Também essa receita vai pro Tribuna 2000 do próximo... Do próximo final de semana. Mas se quiser entrar no blog, passa a... O blog é www.bacalhauevinho.blogspot.com Tem essa receita lá e mais algumas receitas de bacalhau, alguns vinhos que eu já tomei também. Todo mundo visita lá. É uma coisa bem interessante. Então enquanto você termina aqui, eu vou chamar seus convidados, tá bom? Ok. E esses são os convidados do nosso culinarista. O Luca Schreider, o Pedro Mendes e o Ivan Schreider. O filho, amigo do filho e amigo do culinarista. Que estão aqui nessa deliciosa missão? Nossa. Tá disposto, Ivan? Deve ser uma delícia. Deve, né? Deve mesmo. Luca, tá afim de experimentar? Então olha, eu fico muito feliz de vocês estarem aqui. Eu vou pro lado de lá pra ver a apreciação de vocês, tá? Pode servir seus convidados. Eu sirvo o Ivan. Eu sirvo o Pedro e você serve o Luca. E enquanto vocês têm essa deliciosa missão, chegou a nossa hora do beijo. Vai mandar beijo? Claro, né? Então vamos lá. Ah, vou mandar um beijo pra família do Ivan, a mulher dele, a Lili e a Belinha, que são gente da melhor qualidade. É. Pra minha mulher e o Davizinho que tá em casa. E pro Toninho, Toninho da DG.com, que é o camarada meu. Ah, Toninho, né? Toninho é maravilhoso. Então o beijo fica pra eles hoje. Isso. E agora... Obrigado. Não, é um prazer. É sempre imenso receber você aqui. E agora chegou a minha hora do beijo. Vou mandar um beijo cheio de amor, de carinho e de respeito. Pra Odete Miranda Ofri, que encontrou comigo, ela não perde o programa. Criatura maravilhosa, obrigado pelo seu carinho. Outra maravilha, Adelaide Figueiredo. Obrigada, querida. Por todo o carinho que você, sua filha, seu gênero, sua neta, dão pro nosso programa. Também pra Alceni Nunes, pro Sidney Nunes, pra Sônia Rodrigues, para a Dedé Barone, para o Baras, para o Matheus e para o Léo. Olha, um beijo do tamanho do mundo pra vocês. Obrigada pelo carinho que dedicam ao programa e à equipe. E aí? Aprovadíssimo. Aprovadíssimo, Ivan. Você continua endossando o talento do nosso chefe aqui? Estou gostando, é uma delícia. Que lindo. Na verdade, é muito bom. Muito bom, Luca. Que bom que vocês gostaram. Olha, toda vez que vocês quiserem esse prato, é só chamar aqui o Luciano, pedir. Olha, faz aquela sopa gelada de tomate com quenelle de bacalhau com sopa de tomate, que é sucesso garantido, né? Gente, muito obrigada. Obrigada, Ivan. Obrigada, Pedro. Obrigada, Luca. E obrigado você, meu querido. Eu que agradeço. Pelo carinho de vir aqui, dividir com a gente o seu talento. Além de um excelente profissional, um dentista, você é também um gourmet, um culinarista, um gastrônomo de primeira linha. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradecendo vocês três. Agradeço também, Luciano. E convido você para a próxima semana assistir uma receita tão gostosa quanto essa. Mas não vá embora, não. Ainda tem o Titi Tia, nossa mensagem já já. Música